Posso, tudo posso Posso, naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E alistar Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar Foi o mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo que vai chegar Vou persistir Vou persistir Continuar A esperar E crer Mesmo quando a visão se turva E o coração só chora Mas na alma A certeza Da vitória Glória Posso, tudo posso Perdoar Na sempre E o mais lindo que vai chegar E o mais lindo que vai chegar Escolheu pra mim Vou ver se senti E mesmo nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar Um sonho mais lindo Que Deus sonhou Em meu lugar Está Na espera de um novo Que vai chegar Vou insistir Continuar A esperar E crer E mesmo Quando a visão se trufar E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória A esperança A esperança Ánimo E o coração A esperança Mesmo quando A visão Não se turva e o coração só chora Mas na alma a certeza da vitória Eu vou sofrendo, mas seguindo Enquanto tantos não entendem Vou cantando minha história Profetizando que eu posso, tudo posso Em Jesus Vocês estão lindos! Jesus, pela graça de Deus, quanta maravilha, quanta vitória O inimigo deve estar tiririca conosco Porque nós somos fruto da vitória Não desista de você mesmo, você mesma Coragem! Você veio aqui para ouvir isso Não desista de você mesmo Não desista dos céus Coragem! Coragem! Jesus te ama Ele é a razão da sua vida Da minha, da sua, da nossa Som Jesus Posso, tudo posso Aqui